Bom dia pessoal, aqui é o Zé Roque, estou passando nesta madrugada, quando já são mais de duas horas da manhã, eu me levantei e disse comigo mesmo, vou fazer um vídeo, falar alguma coisa, alguma coisa que eu quero falar sentindo no coração para vocês. Então, primeiramente, eu quero desejar uma madrugada de terça-feira abençoada para vocês, muito abençoada, vocês que estiverem dormindo, que possam aproveitar a madrugada num bom sono, que possam descansar as suas mentes nesta madrugada e acordar com disposição, paz no coração e bons pensamentos. Porque sabemos que só o Espírito Santo de Deus pode trazer em nossas vidas paz e pode fazer com que nós tenhamos um bom descanso e pode fazer nós amanhecer com uns bons pensamentos. Aquele pensamento maravilhoso de viver para Jesus em primeiro lugar e com amizade com todos os amados. E por falar em amizade, eu quero lembrar dos canais. Quero lembrar de todos os canais, todos os canais que são inscritos no canal do Zé Roque. No meu canal, qual o nome do meu canal? Canal de oração, de mensagem e bem-estar em família. É o nome do meu canal, tá? Se você já se inscreveu nesse canal, eu estou neste momento lembrando de você. E se você não se inscreveu ainda, eu estou também neste momento lembrando de você. Onde está você? Que também vai se inscrever no canal do Zé Roque. Zé Roque está aqui nesta madrugada, contente, alegre. Já dormi um pouco e se Deus permitir, ele dormi mais ainda, né? Mas eu falei, vou mostrar alguma coisa. Então, mostrar alguma coisa e falar alguma coisa. E eu estou mostrando aqui alguma coisa que minha esposa ganhou no dia das mães. Essa bancadinha aqui, ó. Muito bonita, né? Veja bem, eu vou mostrar bem de perto pra vocês verem. Olha aí. É algo construído manual, né? Mas é muito bonito. E aqui é um vaso de flor. Uma planta. E aqui também ela ganhou esse outro objeto aqui, que é, vou mostrar bem de perto. Um carrinho, né? Um carrinho de madeira. Aí é um carrinho. Construído manual, tá? Feito manual. Olha só. Tá? Dá pra ver, né? Olha aqui. Um carrinho. Aí funciona ele. Ele tem rodinha aqui, ó. Um piruzinho, que muitas pessoas falam, piruzinho, carrinho, carriola, né? E assim por diante. E aqui em cima tem um vaso. Uma flor natural. Olha aqui, é natural, não é artificial. Tá vendo aqui? Olha aqui. Eu não sei o nome dessa flor. Ela sabe. Olha aqui, que linda. É a flor natural. Então, aqui está. Um carrinho de vão. E um vaso de flor em cima. Tá vendo? Só que não é bonito. Então. E agora aqui, quero mostrar um pouquinho. Que dorme aqui na cozinha. É essa cachorra aqui. É, papi. Papi. Deita aí. Deita. Olha ela aqui, ó. Ela dorme aqui na caminha dela. Aqui, bem aqui na cozinha. Cachorra é uma... É uma amor de cachorra. Ela foi encontrada na rua. E a minha esposa pegou ela. Cuida dela com tanto carinho, tanto amor. Dá uma banho aqui no chuveiro de casa. Olha aí. Tá vendo aqui? Olha que coisa linda. É, papi. E ela é a mãe daquele cachorrinho que ela criou aqui em casa. Ela é a mãe do gordo. Aquele cachorrinho que eu fazia vídeo com ele. Aquele cachorrinho que a cobra picou. Essa aqui é a mãe dele. A mãe do gordo. Então, eu quero apresentar pra vocês, é, nesta manhã, a mãe do gordinho, que já não tá mais conosco, mas que faz tanta falta pra nós. Mas, infelizmente, ele foi embora, né? Uma cobra perenosa picou. A gente socorreu. Mas, mesmo assim, não adiantou, ele morreu. Mas, a mãezinha dele tá aqui. Então, vamos cuidar bem da mãezinha dele. É verdade? É muito importante. Vamos cuidar dela. Ela cuida. O menino cuida. Mostra muito dela. E tem outro também ali. Eu vou mostrar outro. Veja bem que eu tô mostrando aqui a geladeira pra vocês verem. Que ela dorme aqui na cozinha, ó. Tem a sua caminha. Fica aqui. É a vontade. Como se fosse, é, uma criança, uma pessoa. Ela tem toda a liberdade aqui em casa. Agora, eu vou mostrar pra vocês, mais uma coisa. É, isso é, mais um animal, que está aqui. Vou mostrar pra vocês, mais um animal. É, mais dois animais. Está aqui. Olha aqui. Essa aqui vocês conhecem. Também fica aqui dentro. Essa aqui é a boneca do Zé Roque. Olha que coisa linda, ó. Aqui ela também é de dentro de casa também. E foi encontrada também. Encontrada, perdida na rua. E a gente, é, acolheu ela e ela está aqui junto conosco. Né, boneca? Agora eu quero mostrar mais um. Está aqui debaixo da mesa. Pacheco. Pacheco. Olha o Pacheco. Pacheco. Está dormindo, velho? Ah, esse aqui é o Pacheco, ó. Irmão do Gordo. Irmão do Gordo. Filho dela. Filho da Pab. Também está aqui conosco. Está vendo? Esse aqui é filhinho dela. Da mesma, da mesma cria do Gordo. É. Quando ela criou o Gordo, também nasceu esse aqui. O Pacheco. E ainda tem mais. Que está ali do outro lado. Eu não vou mostrar agora. Mas tem mais que está ali do outro lado. Fica ali no outro. Como que fica na cozinha de lenha. Fica pra lá. Os outros dois. Que é a Maguinha, né? Aquela que fez o vídeo da picanha. E o Binho, também. Que é parecido com a Maguinha. Amarelinho. Parecido com o Gordo, também. E tinha um outro ainda. Que morreu. Então, veja bem. É esse o Gordo. E mais três. São cinco. Ela deu cinco cachorrinhos. Criou esses aqui. Morreu um, né? E ainda tem. Morreu dois. Ainda tem três. É o Pacheco. O Binho. Que está ali fora. E a Maguinha. Aquela que fez o vídeo. Da picanha. E aqui é a famosa mamãe. A mamãe. A Papi. Não é, Papi? Dá a mãozinha. Lá. Dá a mãozinha. Lá. 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 Aí. Olha que belezinha. É uma cachorrinha. Tá vendo só? É uma cachorrinha muito linda. Linda demais. Duas e pouco da manhã. Estão todos junto conosco aqui. Bem seguros, né? Agora, quero dizer para vocês. Eu me comove muito ver aqueles vídeos lá, daqueles cachorros lá no sul, perecendo, né? Naquela enchente. Mas muitos salvaram, graças a Deus, né? Como as pessoas, né? Até houve aquelas que pereceram, mas também houve aquelas que se salvaram, graças a Deus. E devemos dar graças a Deus por tudo, porque Deus é maravilhoso. Eu sei que isso não é da vontade de Deus. Não. Não é da vontade de Deus que as pessoas pereçam. Não é. Que bom que todos soubessem disso. E todos se colocassem numa posição de servos. E louvasse a Deus. E agradecesse a Deus. Mas isso vem acontecer para que as pessoas possam valorizar. Valorizar, amar e fazer aquilo que é bom enquanto tem a rica oportunidade. Então, vejam bem. Aqui estão os animais. Mas tivemos a oportunidade de fazer o bem para eles. E aí, não deixamos passar. E por isso que eles estão aqui. Senão, eles tinham se acabado. Tinham morrido. E não existiria mais. Mas agora estão aqui junto conosco. Alegre, contente. E nós também. Podemos estar alegres e contente. Então, quero deixar aqui para vocês. Vocês que perderam seus animais. E possam ser consolados. E vocês que perderam muito mais do que o animazinho. Que foi o ente querido. A imagem e semelhança de Deus. Que é a tua imagem e semelhança. O teu próximo. O teu parente. O teu amigo. Qualquer que seja. A pessoa. Ela é uma imagem de Deus. Não importa o caráter dela. O que ela está fazendo. Mas ela não deixa de ser a imagem de Deus. Só que ela não reconhece. E por isso está fazendo coisas lá. E Jesus chama todos. Para que reconheçam. Que nós. Não somos de nós mesmos. Eu não sou de mim. Não. Eu sou do Senhor. Você que está ouvindo. E vendo esse vídeo. Nesta manhã. Não é de você mesmo. Você não é dono de você. Você não é dono da sua esposa. Você não é dono dos filhos. Você não é dono de nada. Como eu não sou. Mas Deus. O Senhor Jesus. Aquele que nos fez. Nós todos. É o nosso dono. Então precisamos. Estar nas mãos dele. E ele não nega as suas mãos. Não. Ele não nega as tuas mãos santas para nós. Mas antes ele disse. Vinde a mim. Quantas vezes que você já viu. O convite do Senhor. Falando né. Vinde a mim. Venha. Venha para mim. Eu vou fazer de você. Uma pessoa feliz. Não importa. O que estás passando. Não importa o que irás passar. Mas vai ser feliz. Porque tudo passa aqui na terra. E o dia da vitória chega. Sim. O dia da vitória chega. Todos os dias aqui na terra vão passando. Mas o dia da vitória. Glória a Deus. Chega para todos aqueles que confiar no Senhor. E que se entregou o caminho ao Senhor Jesus. O nosso Deus. O nosso Pai. Então quero mandar aqui uma saudação. para os meus amados irmãos dos canais. Nossa irmã Tânia. Nem Santo. Robélio né. Tia Teca. A Norma. E eu estou lembrando de outras pessoas que eu tenho participado né. Tenho passado lá e tenho deixado o meu joinha para eles. Porque eu gosto de cooperar. Eu passo e deixo o meu joinha. E falo alguma coisa. E sabe o que eu falo para eles? Eu falo assim. Jesus te ama. Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Porque disso eu tenho toda certeza. Que estou falando a palavra certa. Eu sei que não estou falando errado. Porque Ele ama a todos. Então eu quero dizer para vocês. Hoje nesta manhã. Fica com essa palavra no seu coração. Um abraço para vocês. No seu irmão em Cristo Zé Roque. Zé Roque tem feito seus vídeos. Para que de alguma maneira eu possa chegar. Ao coração das pessoas. E eu creio que eu tenho chegado. Então. Está lá a mãe guerreira. Está lá aquela mãe de filhos. Lutando né. Para criar os seus filhos. Eu tenho visto né. E tenho deixado lá o joinha para elas. Estão lá os irmãos. Estão lá as famílias. Estão lá aqueles que estão falando a verdade. Né. Está o nosso irmão Paulo. Está lá. Falando de Jesus. Pregando a palavra. Estão outros irmãos. Que nesse momento me fogem o nome deles. E eu estou falando. Jesus ama todos vocês. Continue. Continue. Também a nossa irmã lá da terra flor de mãe. Né. Que Deus abençoe ela. Que ela está sempre trazendo uma lembrança boa e maravilhosa. Da sua amada mãezinha. Então eu quero deixar para todos vocês. Nessa madrugada. Quem sabe eu esqueci de bastante. Porque na verdade eu esqueci de bastante. Que eu não consigo lembrar agora. Mas todos vocês. Que são inscritos no canal do Zé Rock. Todos. Distante de perto. Do Brasil. De outras nações. Eu quero deixar para vocês. Hoje aqui nesta manhã. Essa palavra. Jesus te ama. Tanto. Mas tanto. Receba dele aí. Nesta manhã. Receba paz. Receba alegria no seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Zé Rock. Continua orando lá no monte. E pedindo por você. Orando por você. Pedindo por você. Que saia do outro lado. Você é especial. Para o Senhor Jesus. Quero deixar aqui o Salmo. 23. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. O Senhor não falta. Jamais faltará para nós. Nunca ele vai faltar para mim. Para você. Para todos nós. Que confiar. No teu poder. Amém. Que Deus abençoe. A todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.